Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é André do canal André S. Orquídeas. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero mostrar para vocês como que está esse arranjo de orquídeas tão famoso aqui do meu canal. Esse arranjo, ele já esteve maravilhoso, com centenas de flores, com várias orquídeas plantadas nele. Quem acompanha o canal deve lembrar desse maravilhoso que ficava em cima da minha mesa de madeira da varanda. Mas depois, gente, com o passar do tempo, eu acabei tendo que fazer replantes das orquídeas. Tirei também muitos cakes, né, que já fiz o replante e elas estão bem. E sobraram as mamães. E eu acabei fazendo replante novamente nesse vaso, gente. E eu meio que deixei sem muitos cuidados. E olha o que que aconteceu, gente. Para vocês verem, né, como que a gente tem que ter cuidado com as nossas orquídeas. Tem que estar sempre olhando, sempre observando, principalmente a rega. E eu tava um pouco desmeixada com as orquídeas, né, confesso. E agora, gente, eu vou retomar. Só que eu quero fazer uma coisa diferente aqui. Eu quero pegar, gente, essas orquídeas aqui e tirar desse vaso de barro e replantar em vasinhos normais individuais, tá, de plástico. Porque, gente, eu quero aproveitar esse vaso aqui de barro pra poder plantar algumas suculentas que eu tenho espalhadas aqui em casa e também alguns cactos, todos juntos aqui, pra eu poder colocar no cantinho do meu quintal também de enfeite. Então, como eu tenho esse vaso aqui e eu gosto de fazer um mix, né, de suculentas e ele tá bem grandão, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar essas orquídeas daqui e vou fazer o replante delas individuais num vasinho de plástico que eu já comprei. E aí, depois, eu vou colocar a terra aqui e organizar pra eu colocar todas as minhas suculentinhas e eu acho que eu tenho alguma coisa também em cacto pra formar um arranjo de suculenta, gente. É isso que eu vou fazer. E depois eu mostro, né, quando ficar pronto pra vocês, como que ele vai ficar. Aqui vai ser simples. Vou tirar, né, essas orquídeas daqui e vou plantar individual. Essa daqui, gente, chegou a apodrecer aqui. Mas eu tava dando uma mexidinha aqui, pessoal, não sei, né, se ela vai ter jeito não, tá? Ó, tá vendo? Eu preciso arrancar ela aqui e dar uma olhada como que tá lá embaixo no risoma. Então, a gente precisa ver aqui, ó. Vou até tirar ela aqui agora, gente, pra gente já ver isso aqui como que tá. Eu creio, né, que esse vaso aqui andou encharcando bastante nesse pedacinho aqui. E esse risoma aqui, deixa eu ver, gente. Eu acho que talvez pode ser, dependendo, gente, que eu consiga salvar. Mas não tenho certeza, porque eu tô percebendo que ele tá bem úmido, tá? Olha como que tá feia as raízes aqui. Tá só com uma raizinha aqui que tá mais vivinha. O resto tá tudo podre e morto. Mas aqui em cima, gente, eu tô observando, né, que tem uma raiz que não sai aqui bem pequenininha e tá verdinho aqui também, ó. Pode ser que eu consiga salvar essa orquídea aqui. Se depois eu conseguir salvar, eu mostro pra vocês, tá? Agora, essas outras duas aqui, elas estão ok, tá? É só tirar daqui e fazer o replante normal. Vaso de plástico, né, com pedra e esse mix aqui de substrato. Vou também colocar ela num local adequado, com bastante luminosidade, sem sol direto e vamos, né, adubar ela a cada dois meses, mais ou menos, eu adubo, tá, gente? Com adubo orgânico, certo? Então, vai ser isso que eu vou fazer. Então, o vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado de ver esse vaso aqui, né? Acompanhe o nosso canal, que a hora que elas começarem a dar os resultados, eu volto pra poder mostrar pra vocês. Inclusive, essa daqui, se acaso vingar, eu também trago pra vocês o replante dela, né, como que eu fiz e como ela vai estar, tá bom? Um grande beijo, se gostaram, curte o vídeo. Quem não segue a gente, já segue aí. Até o próximo vídeo e tchau!